Pela rodovia Faria Lima, esse é o principal acesso ao Parque do Peão. Para a maior fluidez do tráfego, há outro acesso pela entrada do Clube Rio das Pedras, muito utilizado por motoristas de ônibus de turismo em anos anteriores. Com as obras na rodovia Faria Lima, esse acesso pelo Clube Rio das Pedras estava interditado até o primeiro dia da festa do Peão. Apesar das obras na rodovia, há quem defenda que a faixa de entrada desse acesso seja liberada. Na tarde de sexta-feira, representantes do DR e da Diretoria de Trânsito estiveram no local analisando a situação. O problema é a excessiva velocidade com que veículos de grande porte transitam pela Faria Lima, na altura da entrada do Clube Rio das Pedras. Como não há área apropriada de acostamento para os ônibus derivarem para acessar com segurança a entrada do Clube Rio das Pedras, essa opção é temerária. Mesmo assim, havia a expectativa de que o DR liberasse apenas a faixa de entrada dos ônibus. Até o final da tarde de sexta-feira, o acesso de entrada pelo Clube Rio das Pedras ainda não havia sido liberado. Nas duas faixas, os obstáculos de concreto, tanto pela Faria Lima quanto diante do Clube, impediam a passagem. Para alguns, essa é a medida mais ponderada para o local. Se esse acesso for liberado, outra grande preocupação é com relação a essa verdadeira cratera que existe aqui quase bem em frente à entrada do Clube Rio das Pedras. Esse buraco já está todo sinalizado, mas com o movimento de ônibus por aqui, é claro que aumentariam os riscos de acidente.